De suas humildes origens na Ásia, até se tornar a principal commodity agrícola mundial, a soja tem apresentado inúmeros desafios aos produtores. A expansão global da cultura e suas variações geográficas, climáticas e genéticas tiveram como consequência a propagação de um amplo complexo de problemas fitossanitários. Em contrapartida, a exigência por maior produtividade e sustentabilidade das lavouras tem promovido o desenvolvimento de novas tecnologias para a proteção do cultivo que limitem o avanço de ocorrências como as fitopatologias em níveis locais e globais. Embora a cultura da soja brasileira tenha evoluído muito nos últimos anos, o seu potencial produtivo precisa avançar, principalmente em seus desafios fitossanitários. Tendo em vista a sua importância socioeconômica, seu papel na cadeia produtiva agropecuária e a crescente demanda mundial pelo produto. Ferrugem e complexo de doenças Um dos principais desafios a serem vencidos pelos sojicultores brasileiros e latino-americanos se manifestou em 2002, quando grande parte das lavouras brasileiras sofreu perdas significativas devido à ocorrência da ferrugem asiática da soja. Hoje, tanto a ferrugem quanto o complexo de doenças como o oídio e de final de ciclo como mancha-alvo, antracnose, crestamento foliar e septoriose exigem a atenção especial de produtores e pesquisadores. A ferrugem asiática e o complexo de doenças na opinião de especialistas Bom, há algum tempo atrás, antes da ferrugem asiática, outras doenças se mostravam bastante importantes. Principalmente as conhecidas como final de ciclo, causada pela mancha parda e pelo crestamento de cercóspora. Esse grupo de doença, eles na verdade podem trazer prejuízos de até 20%, não só as doenças de final de ciclo, mas também a mancha-alvo, que tem crescido nos últimos anos. Infelizmente, as doenças conhecidas como final de ciclo não acontecem somente no final do ciclo. Tem-se comprovado nos últimos anos uma incidência precoce da doença desde a fase vegetativa. Então, esse é um ponto que é fundamental para o agricultor realizar, muitas vezes, a aplicação do fungicida. A ferrugem é uma doença que tem algumas características que tornam ela grave, como ela ter a importância que ela tem, dentre elas a imprevisibilidade, o fato de a gente realmente não ter uma certeza da data correta, 100% quando ela vai chegar. Além disso, a gente tem o fato de ela se multiplicar muito rapidamente, dependendo das condições climáticas, né? E com a extensão das áreas de soja que nós temos no Brasil, e essas áreas de soja estarem plantadas sobre a maneira em áreas tropicais, onde o clima e a umidade são extremamente favoráveis à doença, fazem com que ela seja a ameaça que é. Então, algumas medidas, como época de aplicação, data de plantio, são de primordial importância nesse cenário. Essa doença levou um prejuízo muito grande, chegando a causar prejuízo em torno de 2 bilhões de dólares para o Brasil, e levou, assim, uma preocupação muito grande para o campo. Felizmente, os pesquisadores se reuniram, montaram um consórcio que conseguiu fazer um ajuste, testando os principais produtos que nós tínhamos disponíveis no mercado, e hoje a ferrugem está praticamente controlada, né? Mas a nossa preocupação é até quando a gente vai contar com essa opção de que a ferrugem realmente está controlada. Manejo de resistência O uso intensivo de fungicidas com o mesmo modo de ação, com intervalos longos entre as aplicações, uso em caráter curativo e em doses menores que as recomendadas, podem causar a seleção de fungos menos sensíveis ou resistentes. O controle sustentável de doenças requer gestão integrada, incluindo práticas responsáveis e escolha das tecnologias. Um manejo de resistência na análise de especialistas Bom, as principais práticas que podem ser utilizadas para manejo de resistência estão relacionadas. Primeiro, a gente limitar o número de aplicações de determinados produtos durante o ciclo da cultura. Então, na nossa opinião, produtos que têm um sítio de ação específico não devem ser pulverizados mais de duas vezes por safra. Segundo, nós temos que alternar os grupos químicos para fazer esse manejo da resistência. Mas, infelizmente, são poucos os grupos químicos disponíveis na cultura da soja e que apresentam eficácia no controle da doença. Recomenda-se obedecer as doses, o intervalo de aplicação e introduzir os fungicidas, denominados multissítios ou protetores. Para a gente garantir a vida útil dos produtos, principalmente os produtos mais modernos, é que não sejam expostos de forma indevida. Isso significa não realizar aplicações curativas com esses produtos, ou seja, sempre aplicações preventivas, antes mesmo da entrada do fungo, não realizar mais do que duas pulverizações daquele mesmo produto, principalmente dos SDHI ou das carboxamidas, e introduzir fungicidas protetores nesse sistema de aplicação. Soja e safrinha. Em algumas regiões do Cerrado, alguns produtores praticaram a utilização da segunda safra. E essa prática, infelizmente, leva a seríssimos problemas que podem ocorrer. Você tem um fungo na primeira safra e esse fungo permanece para a segunda safra, você está induzindo a seríssimos problemas que nós podemos ter de resistência. Em relação ao posicionamento da condição de aplicação, que é o preventivo versus o curativo, sempre o preventivo vai se sobressair em relação ao curativo. Primeiro porque ele expõe menos tanto o fungicida quanto o próprio fungo à pressão de seleção. Então, principalmente, tanto a eficácia quanto o efeito residual dessas aplicações, eles tendem a ser favorecidos quando você toma essa medida de aplicar preventivamente. Melhor estratégia de antirresistência? Alternar esses grupos químicos, triazol com e subirulina, carboxamida com e subirulina. Bom, as práticas que normalmente levam à expressão da resistência com relação aos produtos são aplicação de um modo de ação repetidas vezes, uso de subdoses que sobra uma quantidade maior de indivíduos a cada aplicação e essa população vai aumentando mais rápido, a ausência de rotação de culturas, que intensifica cada vez mais o uso de fungicidas, controle curativo, você entrar com a primeira aplicação em termos de controle já com a população alta do fungo, isso pode acelerar a resistência, e o uso de princípios ativos ou grupos químicos isoladamente em cada aplicação. Olha, o que o FRAC recomenda para a gente minimizar isso? Corrigir práticas agronômicas, no sentido de época de semeadura, no sentido de diminuir a taxa de infecção, no sentido de, digamos assim, utilizar produtos multissítios associados com sistêmicos, intercalar grupos químicos, diminuir o uso de produtos que têm um alto risco de resistência. Claro que isso tudo, de uma certa forma, vai ficar limitado pela possibilidade, pela capacidade de adoção que o produtor vai apresentar em VD-CAM. À medida que a tecnologia foi sendo avançada e os técnicos colocaram um esforço grande no desenvolvimento das técnicas mais radicais, com redução do volume de cauda, com equipamentos de alto desempenho operacional, então, grandes velocidades, aplicações de grande quantidade de área em curto espaço de tempo, é que essas técnicas de baixo volume e aplicações de alta velocidade, elas têm, se não forem feitas de maneira adequada, uma chance maior de causar desuniformidade da aplicação. E por conta disso, então, essa desuniformidade acabou sendo um dos elementos, ao longo desses anos, que incentivou o aparecimento da resistência aos produtos. Boas práticas agrícolas. Fatores como aplicações preventivas, rotação de modos de ação no manejo de resistência, intervalos e tecnologias de aplicação, são a base para boas práticas agrícolas e melhores resultados no rendimento da soja. As boas práticas agrícolas na visão de especialistas. Bom, as aplicações no vegetativo é uma prática recente que vem sendo adotada pelo agricultor e tem trazido bons resultados. O objetivo inicial dessas aplicações talvez tenha sido a ferrugem asiática, mas como nos plantios de outubro ou os plantios mais cedo, praticamente não há incidência da doença nessa fase, tem se verificado um segundo benefício, que é o controle das doenças de final de ciclo, que tem acontecido no início do ciclo. Bom, para o bom manejo do complexo de doença, incluindo a ferrugem asiática, todas as práticas devem ser utilizadas. A primeira delas, escolher uma semente de boa qualidade, tanto fisiológica quanto sanitária, realizar o tratamento dessas sementes, plantar dentro da época recomendada, lembrando que os plantios mais cedo estão menos expostos à ferrugem asiática, então a gente consegue fugir da doença em função da época de plantio. O uso de cultivares de ciclo mais curto também evitam uma exposição excessiva à incidência desses fungos. A rotação de culturas é fundamental para os patógenos necrotróficos, doença de final de ciclo, antraquinose, o próprio morfo branco, a mancha-alvo. Hoje na cultura da soja existe um complexo de mais de 40 doenças e nós temos pelo menos 10 que são bastante importantes e que merecem as aplicações de forma preventiva. Atualmente não existem produtos com ação curativa para a ferrugem asiática. Os protetores não têm nenhum caso de resistência no mundo, então é por isso que é importante nós utilizarmos. Rotacionando o mecanismo de ação, hoje nós temos triazóis, nós temos tribulinas, nós temos as carboxamidas e agora os protetores. Isso faz com que a gente possa ter variabilidade e condição de ter rotação dos principais mecanismos de ações diferentes que nós temos dos fungicidas no mercado. Quando a gente trabalha com a doença estabelecida ou com a doença curativa, inoculada, mas não visível, ou erradicativa, ela já visível, a gente não tem como mais atrasar a doença no tempo. A gente só vai conseguir mexer na curva de progresso da doença. Então o que isso significa? Que eu tenho muitos benefícios quando eu faço aplicações preventivas, no momento correto, utilizo o melhor potencial de controle desse produto residual do que comparada com aplicações já com a doença inoculada ou estabelecida. Quanto mais cedo se começa a aplicação, pode-se ir até 17, 18 dias. Quanto mais atrasado se começam as aplicações, menor tem que ser o intervalo de aplicação. A proteção química é como o nome está dizendo. Você vai usar um fungicida para proteger tudo o que você construiu para levar à produtividade. E aí recaímos de novo num ciclo vicioso, plantação de cultura, época de semeadura, qualidade de semente, qualidade de semeadura, profundidade do sistema radicular, disponibilidade de cálcio, disponibilidade de fósforo, potássio, alguns micronutrientes como enxofre, como magnésio, como cobre, como cálcio. Então, essa combinação nutricional associada a um bom arranjo, um arranjo adequado de plantas. O que é um arranjo adequado de plantas? É aquele que está coerente com a arquitetura da planta, com a cultivar, né? O melhor momento para que a gente faça um bom controle de doença é realmente a aplicação preventiva. que a gente vai construir ou vai fazer com que a planta consiga se defender melhor da chegada dos fungos. E, consequentemente, nós não teremos um desenvolvimento da doença levando aos prejuízos, né? Aplicações de vegetativos são importantes quando você tem um soja mais longo, plantado mais tarde. Você tem que antecipar seu programa de controle de doenças, senão você não consegue mais fazer um controle bem adequado. E o intervalo entre aplicações hoje, o que até alguns anos atrás, 21, até 20, 25 dias era bastante frequente, hoje não é intervalo para quase ninguém mais pensando em fungicidas. Então, hoje, o intervalo de 15, 14, até 18 dias é o mais aceito, é o mais eficiente, é o que a gente mais tem aplicado aí nas nossas recomendações, nos nossos clientes e nas apresentações aí que a gente tem feito. O uso responsável de tecnologias em fungicidas para a soja é essencial para gerenciamento sustentável de doenças para atingir maiores índices de produtividade nas lavouras. Hoje, é possível obter controle eficiente de um amplo complexo de doenças, superando os desafios da resistência e proporcionando aos agricultores as ferramentas certas para explorar todo o potencial produtivo da soja. BASF, nós criamos a química. 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 BASF, nós criamos a química.